Cara, hoje eu vou assistir algumas coisas do novo Nanatsu no Taizai Pra quem não tá ligado, saiu um novo Nanatsu no Taizai Que é como se fosse a sequência de Nanatsu no Taizai Que lida com os filhos deles, se eu não me engano E se chama Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse The Four Knights of the Apocalypse Algo assim, e eu não vi nada sobre isso ainda Nada, nada, é que assim, eu terminei de ler Nanatsu Depois eu não procurei mais nada de Nanatsu Então, foi isso, basicamente, o que aconteceu na minha vida Eu parei de ver Nanatsu e não procurei mais nada sobre Nanatsu Eu sei o final de Nanatsu, li muito antes Porque Nanatsu eu li, né, tipo, igual o Kimetsu Kimetsu eu li, Attack on Titan eu li, Nanatsu também Eu decidi ler Então, nada melhor do que a gente dar uma olhadinha Nesse novo aí, o Four Knights of the Apocalypse Eu tenho certeza que nesse vídeo aqui Eu vou tomar um copyright daqueles Nossa, eu vou ter o risco de perder o canal Então, mano, se você estiver vendo esse vídeo Por favor, deixa aquele gostezão, tá, logo de início Pra eu saber que o vídeo tá no ar ainda E meu canal tá vivo Ué Ele não é só uma ameaça Aquele menino Tá, esse é o protagonista Vai destruir o mundo Caraca, vai pra Netflix também Nossa, tá muito linda a animação Os quatro imperadores Os quatro cavaleiros do Apocalipse destruirão o mundo Caraca, que da hora Ah, o molequinho aqui, pô O molequinho aqui Poxa, esse aqui é quem? Tipo, um filho do... Do Ban, véi? Tá Ó, ele aí Eu vou destruir o mundo Reclame com a profecia Eu sei Seu pai e os amigos, eles estão Foi meu pai que matou Caraca Ah, que da hora Ah, os quatro cavaleiros do Apocalipse Ué Caraca Pera, ela é gigante? Deixa eu ver o bagulho Mano, ali parecia muito Um filho do Galter Devido, tá ligado? Caraca, ela é realmente gigante, mano Você não tem medo Cara, esse molequinho é filho de alguém específico? Acho que não Caraca, parece uma filha de Merlin, sei lá Magia Eu acho que não devo me esforçar e pensar de que eles são filhos Porque eu acho que eles não são filhos de alguém específico Ha, que daorinha, mano Se quiser me destruir Arthur Pendragon Caraca, o quê? O caos? Caraca, como assim o Arthur é tipo um vilão nesse? Mano, não é possível Pera aí Como eu falei, a gente tem que ver mais coisas disso Mas eu não entendi Tipo, o Arthur é um vilão, mano? Tipo, qual é o sentido do Arthur ser um vilão, véi? Tipo... Hã? Tem alguns vídeos que os caras explicam Tipo... Qual é o... Tipo, quais são os negócios do anime Eu fiquei bem curioso Mano, dá muito true, mano Tipo, muito, muito, muito true mesmo E esse anime, pelo que eu vi, ele tá bem hypado Ele tá, tipo, numa avaliação muito alta E tem umas batalhas daora Tipo, Percival versus Vergesi Versus Ironside Ah, esse é o avô dele? Ah, esse é o avô dele Caraca Mano, mas como que isso foi acontecer no mundo de Nanatsu Sendo que o Meliodas reinou e tal O Meliodas virou rei, véi E o Arthur foi derrotado quando ele tava louco E o Arthur foi derrotado quando ele tava louco Cara, a animação tá bonitinha mesmo, véi Caraca 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 Ah, o Harry O que você fez? Ah, o Harry Nossa Nani-goto-nii-mo-junjo-ga-are-no-da-yo Kimi-wa-tsugi-da Mante-te-ni-na-sai Você não pode fugir, cara! Não! Gigi, você não pode fugir! Tudo bem. Você não pode fugir de ambos. Desculpe! Se você não for, Gigi não for. só montanha no corte não só saiu como ainda tá em pé tentando dar um soco no cara caraca ano que bizarro literalmente só assistindo para saber mesmo porque eu não faço a menor noção é a boa desse eu sei que ele é uma sequência de nanatsu mas qual que é tipo a a história porque mano não consegui entender você tem alguém que é filho de alguém ou qual foi os quatro cabeleiros do apocalipse porque mano o melhor termina como como um rei tá ligado qual o sentido do melhor tipo fazer uns negócios desse mano de querer caçar a gente não sei até porque bom uma uma dos quatro cabeleiros do apocalipse que aparece é uma gigante isso é muito estranho e tipo gigante adiane tá ligado e a filha do meliodas já foi mostrado ser outra pessoa tipo uma filha do meliodas é filha não filho né o tristan é uma outra pessoa tipo o filho dele não é que ele vai que esse molequinho de cabelo verde será que tipo esse aí se passa depois do do anime do filho do melhor mas o filho melhor você chega a ver no anime mano nem mostrou tá ligado tipo pelo menos eu acho que não vi nada sobre o filho do meliodas velho literalmente nada aí tipo esse aí se passa então após o do filho do meliodas é basicamente isso esse daí após o filho do meliodas o rei arthur foi consocumbido pelo caos e o meliodas já foi de f a elizabeth também tipo é uma linha bem distante porque se não é ser mostrado esse perceval que é um outro personagem de cabelinho verde que bom lembra um pouco uma fada por exemplo mas não é ser mostrado o filho do meliodas nenhum filho do galter nenhum filho de ninguém assim que a gente espera ser mostrado é muito estranho mano é muito estranho e o rei arthur como vilão mano tipo o rei arthur virar um vilão tipo com sucumbido pelo caos então talvez e não mostrar o filho do meliodas mano que confusão do caramba cara então tipo o do filho do meliodas já se passou e agora esse se passa após o do filho do meliodas é basicamente nossa mano se for isso eu tô muito atrasado na história de nanatsu mano caraca se alguém puder me fala porque pelo que eu entendi a história lá a história line é aí vem o filho do meliodas tristan aí conjunto com filhos dos outros também do ban e tal do do king aí pois dele do filho do meliodas vem esse novo personagem que é esse perceval é isso o que é um é após ainda o tempo tipo já morreu melhor do meliodas morreu filho do meliodas e agora nasceu ele e o rei arthur tá vivo ainda é um caos né faz sentido mas cara que moda na minha cabeça